A ministra Simone Tebet esteve no Senado e disse que a inflação vai continuar desacelerando. Anunciou ainda o crescimento da economia para este ano de 1,6%. A ministra Simone Tebet voltou a defender planejamento e reequilíbrio dos gastos públicos para reduzir a deficiência fiscal e social do Brasil. Não há boas elaborações de políticas públicas nem execução dessas políticas públicas se nós não planejarmos antes. O que queremos, que o Brasil queremos, para quem queremos, onde queremos chegar, em quanto tempo. Ou seja, programas, ações, metas com indicadores muito bem definidos. Tebet também falou sobre o plano plurianual que será participativo. Nós vamos estar ouvindo os estados e os municípios brasileiros porque é um planejamento feito por diversas mãos. É um planejamento feito com a participação dos conselhos, com a participação dos movimentos sociais, das federações, das universidades, do setor produtivo. A ministra defendeu ainda a importância de modernizar o orçamento e definir um teto de gastos, como estabelece a nova regra fiscal. A nova regra fiscal, ela vem não só para termos como meta gerar esse déficit de 231 bi, gerar superávit, porque o objetivo é estabilizar a dívida. Enquanto nós não estabilizarmos a dívida ou não sinalizarmos nesse sentido, com o arcabouço fiscal, nós não conseguimos baixar os juros no Brasil. A inflação, segundo a ministra, vai continuar em trajetória de desaceleração. A estimativa oficial é de 5,3% neste ano.